Ela roubou um sorriso dos meus, furtivamente, imperceptivelmente, só fui conceber quando virou lembrança, agora concedo a mim mesmo uma esperança, a de rir conscientemente feliz, não era o que ela quisera, aquela que mera era o que eu sempre quis, ela fazia seu trabalho, eu amava a Ana Beatriz.